E agora, uma lâmina para estudarmos de pele espessa, ou também chamada de pele glabra. Primeira coisa que chama a nossa atenção, olha a espessura, a quantidade de queratina. Então, a camada córnea bem desenvolvida, uma camada córnea grande, uma quantidade de queratina bem significativa. Essa pele, em humanas, é a pele que está aí na palma da mão, na planta do pé. Nos animais, algumas regiões que a gente tem essa pele glabra, tetos, também coxins, as almofadas digitais ali, a superfície. Então, a gente tem aí essa pele que não tem ali o crescimento de pelo, não tem ali a presença de folículo piloso. A epiderme, lembrando que a camada córnea faz parte da epiderme. Embaixo da epiderme, a derme, que é o tecido conjuntivo frouxo e o tecido conjuntivo denso, não modelado. Porém, agora a gente não vai falar assim, a gente vai falar a derme superficial e depois a derme profunda ou derme reticular. Tá?